Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Eu me chamo Fernanda, sou prof. de matemática, tenho baixa estatura, pele branca, os cabelos no tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou usando a camiseta do pré-ENEM e também uma encharpe no tom magenta, seguindo a nossa cartela de cores. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 20, agora estudando a geometria dos fractais. Na última aula nós estudamos então a nossa proporção divina ou razão áurea e agora nós vamos dar início à geometria dos fractais seguindo o nosso conteúdo. Primeiro eu trouxe para vocês uma questão do ENEM, ela é super atual, o ENEM de 2021. Vou ler ela então com vocês. Um segmento de reta está dividido entre duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes, na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega Φ e seu valor é dado pela solução positiva da equação Φ² é igual a Φ mais 1. Assim como a potência Φ², as potências superiores de Φ podem ser expressas da forma A Φ mais Φ, onde o A e o B são valores inteiros positivos como apresentado no quadro. Então aqui nós temos o quadro representando ali as potências de Φ. Nós temos então Φ² é igual a Φ mais 1, Φ³ é igual a 2 Φ mais 1, Φ⁴ é igual a 3 Φ mais 2, Φ⁵ é igual a 5 Φ mais 3, Φ⁶ é igual a 5 Φ mais 3, Φ⁶ é 8 Φ mais 5 e o Φ⁷ potência é o valor que nós vamos descobrir. A potência Φ⁷, escrita na forma A Φ mais B, onde o A e B então são inteiros positivos, é. Nós temos então as seguintes alternativas. Letra A, 5 Φ mais 3, letra B, 7 Φ mais 2, letra C, 9 Φ mais 6, e letra D, 11 Φ mais 7, e ainda letra E, 13 Φ mais 8. Essas são então as alternativas para nós marcarmos. Eu separei aqui então a tabela e também algumas informações importantes. Nós temos então aqui o Φ², que é representado como Φ mais 1, e todas as outras potências, elas podem ser representadas seguindo este padrão de A Φ mais B, sendo o A e o B valores inteiros. E a pergunta então que nós vamos responder é, qual o valor de Φ⁷? Eu trouxe para vocês dois métodos de resolução. O primeiro método, ele envolve a sequência de Fibonacci. O que nós podemos observar aqui? O A e o B são os valores então que acompanham aqui a nossa sequência, onde o A, ele vem junto da letra Φ. O B, ele é um termo independente, ele está sozinho. Mas observem que a letra A é representada na sequência como 1, 2, 3, 5, 8. A gente consegue observar que ela tem início a partir do segundo termo da sequência de Fibonacci. 1, o próximo é o 2, o 3, e assim por diante. Já o B, o valor independente, ele tem início no primeiro termo da sequência de Fibonacci. Então, se eu quero descobrir o Φ⁷, eu vou olhar qual é o próximo termo na sequência que vai ocupar ali a posição do A, e também o próximo termo da sequência que vai ocupar a posição do B. Seguindo a nossa sequência, nós temos que 1, 1, 2, 3, 5, 8. O próximo é a soma dos dois anteriores, né? Então, 5 mais 8, 13. Aqui no lugar de Fibonacci elevado a 7, nós teríamos, então, 13, Fibonacci. Para o B, nós também seguimos a sequência, né? 1, 1, 2, 3, 5. O próximo termo independente, ocupando a posição do B aqui na tabela, seria o 8. Então, dessa forma, a sequência formada por Fibonacci elevado a 7 é 13 Fibonacci mais 8. Nós resolvemos a questão utilizando apenas a sequência de Fibonacci, né? Essa ordem que segue a sequência. Eu trouxe outro método de resolução, só que nesse método nós utilizamos algumas propriedades da potenciação, também das operações distributivas. Ela envolve um pouco mais de raciocínio e cálculos. Mas eu vou elaborar ela com vocês, então. Nós temos, novamente, a tabela. Nós queremos descobrir, então, o valor de Fibonacci elevado a 7. Mas observem que aqui, já na primeira linha, eu substituí o Fibonacci elevado a 7 por uma multiplicação entre duas potências que a base permanece sendo Fibonacci. Por que eu fiz isso? Porque ali na tabela eu tenho o valor de Fibonacci elevado a 6. Então, aqui nessa multiplicação, um dos fatores é Fibonacci elevado a 6, enquanto o outro fator é Fibonacci elevado a 1. Por que separar dessa forma? Porque uma das propriedades da potência é que nós temos ali o resultado. Ele pode ser escrito como produto entre duas potências de mesma base, de forma que a soma dos expoentes resulta no expoente inicial. Então, 6 mais 1 é 7. Foi separado, então, como Fibonacci elevado a 6 vezes Fibonacci. Na tabela, o valor de Fibonacci elevado a 6, ele é representado por 8 Fibonacci mais 5. Então, eu vou fazer essa substituição aqui abaixo, trocando o Fibonacci elevado a 6 por 8 Fibonacci mais 5. Nós ainda mantemos aqui a nossa multiplicação por Fibonacci. Qual é o próximo passo? Nós temos que essa letrinha aqui, o FI, ele está multiplicando todo esse termo entre parênteses. Então, aqui nós realizamos a propriedade distributiva ou chamada de chuveirinho na matemática, onde nós realizamos a multiplicação. FI vezes 8 FI é 8 FI ao quadrado. Pensem sempre que um número multiplicado por ele mesmo ou uma letra qualquer multiplicada por ela mesma resulta na letrinha ou no número com o expoente 2. Então, aqui, 8 FI ao quadrado. Agora, multiplicando 5 por FI, resultamos aqui em mais 5 FI. Ok, resolvi essa primeira etapa, mas o que eu observei ainda? Que eu tenho ali o FI elevado a 2 e que esse valor, ele está lá na tabela também. Então, eu posso substituir o FI elevado a 2 pelo valor da tabela, sendo ele FI mais 1. Novamente, eu tenho que o 8, ele multiplica todo o termo entre parênteses. Então, novamente, a distributiva ou o chuveirinho. 8 vezes FI, 8 FI. 8 vezes 1, 8. E nós temos ainda aquele mais 5 ali do final que permanece. O que eu posso fazer agora? Eu tenho esses dois termos e esses dois termos, eles são comuns, porque eles possuem a letrinha grega também. Então, eu posso juntar em um termo só. 8 mais 5, 13. Mantenha a letrinha do lado. Então, 13 FI. E o mais 8 permanece ali somando. Então, chegamos que FI elevado a 7 é igual a 13 FI mais 8. Ambos os resultados, nós chegamos em 13 FI mais 8. Mas, quero que vocês observem que o primeiro método, conhecendo a sequência de Fibonacci, ele é um método mais rápido e mais prático de resolver. Enquanto esse segundo método, embora utilize propriedades super importantes no nosso estudo da matemática, ele vai tomar um pouco mais de tempo, vocês precisam cuidar ali as operações, as propriedades, mas ambos os métodos chegam no mesmo resultado. Fica a critério de vocês escolher qual método utilizar na resolução da questão. Aqui eu destaquei, então, as alternativas para marcarmos a alternativa correta, então, na letra E. Então, recapitulando, o primeiro método utilizado somente a sequência de Fibonacci e o segundo método utilizando propriedades e operações. Bom, então, essa questão, ela envolvia bastante a sequência de Fibonacci, que foi tema da nossa última aula. E agora fica, então, a reflexão para nós darmos continuidade. O que as galáxias, as nuvens, o sistema nervoso, as montanhas e o litoral têm em comum? Todos eles contêm padrões intermináveis, conhecidos como fractais, que é o tema, então, da nossa aula de hoje. Os fractais, eles são ferramentas importantes em diversas áreas, desde estudos sobre as mudanças climáticas e a trajetória de meteoritos, até pesquisas sobre o câncer, ajudando a identificar o crescimento de células mutantes e a criação de filmes de animação. Eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente analisar essa estrutura dos fractais. Aqui nós temos, então, os galhos de árvores. O que eu quero, sim, que vocês observem? Que eles formam uma sequência ali na formação deles, que é bem regular. Conforme nós ampliarmos a imagem, nós observamos que todos aqueles fragmentos ali, eles têm a mesma proporção, a mesma formação do original, que seria a árvore em si. Aqui nós temos a imagem de um brócolis romanesco, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas observem ali as formações, elas seguem sempre o mesmo padrão. Aqui nós temos também plantas suculentas, conforme elas vão se ramificando, elas seguem sempre o mesmo padrão. Ali na suculenta também, se nós ampliarmos aquela imagem, nós vamos observar que lá no miolo, ela segue a mesma formação também. Aqui nós temos um floco de neve também, super ampliado, e observamos ali cada fragmento dele. E também no nosso corpo, nos vasos sanguíneos, no pulmão, nós observamos essa formação minúscula ali, seguindo sempre um padrão. Aqui eu trouxe para vocês um pouco dos estudos dos fractais. Então, nós temos ali diversos formatos que foram sendo estudados ao longo do tempo, onde foram descobrindo essa sequência que nós chamamos, então, de geometria fractal. Os fractais, eles são objetos em que cada parte é semelhante ao objeto como um todo. Isso significa que os padrões da figura inteira, eles são repetidos em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. Existe uma área da matemática que se dedica ao estudo dos fractais, chamada, então, de geometria fractal. Então, ela está relacionada com os conteúdos que nós estamos estudando nas últimas aulas. Nós começamos estudando a razão, então, estudamos proporção, a proporção divina, o número de ouro, a sequência de Fibonacci. E aqui nós temos, então, a geometria fractal, que segue essa mesma lógica, escala, proporção, só que também presente na natureza, presente na arte, no nosso corpo também. E eu trouxe para vocês, então, uma questão do Enem de 2008, onde traz justamente essa questão de fractal, que também foi tema das aulas anteriores. O fractal, ele vem do latim fractus, fração ou quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, que são objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Número 1, comece com um triângulo equilátero. Destaquei ela aqui para vocês, na figura 1. Nós temos, então, um triângulo equilátero. Todos os lados, então, possuem a mesma medida. Essa vai ser a nossa primeira figura. No passo 2, construa um triângulo em que cada lado tenha metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça três cópias. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros dois triângulos, conforme ilustra a figura 2. Nós temos aqui, então, a figura 2. O que eu quero que vocês observem? Aqui nós temos três triângulos. Aqui eu destaquei eles em verde para visualizarmos melhor. Esses três triângulos em verde, eles seguem o padrão da primeira figura. Esses três, eles também são triângulos equiláteros. Mas o que aconteceu para formar esses triângulos? Nós pegamos o triângulo anterior da figura 1 e dividimos ele ao meio. Cada lado foi dividido ao meio. Nós temos, então, aqui a metade desse lado, metade, metade. A partir desses pontinhos marcados ali, esses vértices, nós traçamos novas figuras, que são essas figuras aqui da figura 2. Só que ali no centro, ela ficou em branco, ela não está preenchida. Essa é uma das formas de analisar. Qual é a outra forma de analisar? É a repetição dessa figura, só que numa escala menor, como nós estamos estudando aqui os fractais. Essa figura 1, ela foi reduzida em uma escala menor e ela houve uma repetição. Essa repetição tem alguns vértices em comum. O que seriam esses vértices? A figura aqui de cima, ela tem vértice comum com as outras duas figuras formadas. Vértice a cada pontinho. E aqui a gente vê que esses pontinhos se encontram, formando, então, a figura 2. O quarto passo diz o seguinte. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3. Aqui, então, nós temos a terceira figura. Como que a gente pode montar essa figura? Olhem aqui para esse triângulo aqui de cima. Ele é semelhante à primeira figura, numa escala menor. A partir dele, nós vamos repetir toda a figura 2, só que agora em cada um dos triângulos aqui destacados em preto. Então, nós temos essa figura reduzida também numa escala menor, que se repetiu três vezes em cada um dos três triângulos pretinhos. Observem que o centro, aqui, ele permanece branco. Em cada uma das figuras, nós temos a divisão entre três outras figuras, o centro também permanece em branco. Então, aqui nós temos as três figuras. A pergunta é o seguinte. De acordo com o procedimento descrito, A figura 4 da sequência apresentada acima é Nós temos cinco alternativas. Essas cinco alternativas, elas possuem, então, a representação do desenho. E nós precisamos marcar qual a alternativa correta. O que eu quero que vocês observem? Antes da gente pensar qual é a resposta correta, Nós sempre conseguimos eliminar algumas alternativas, como, por exemplo, a alternativa D e E, que não seguem o padrão que nós tínhamos. Se nós observarmos aqui, as cores estão invertidas. Aqui nós tínhamos sempre o centro em branco, enquanto aqui na E e também na D, o centro da figura está em preto. Então, nós eliminamos já duas alternativas. Ficamos ainda com três. Mas, observando a figura A e a figura C, elas possuem certa semelhança com as figuras que nós temos, um, dois e três. Enquanto aqui a figura B, ela também não segue o mesmo padrão formado. Ela possui ali algumas formações diferentes. Eliminamos três alternativas. Agora, a gente precisa analisar qual a alternativa correta. Observem de novo a figura. O que nós vimos? A figura 1, ela é repetida na figura 2, através de três triângulos semelhantes, só que menores. A figura 2, ela é repetida na figura 3. Em cada um dos três triângulos pretinhos, nós repetimos novamente essa divisão. Agora, da figura 3, para chegar na figura 4, cada triângulo pretinho será dividido em outros três triângulos sombreados ali em preto, com o centro em branco. Aqui eu destaquei ela bem grande para vocês observarem. Nós tínhamos, cada triângulo pretinho aqui em cima foi separado em uma nova figura. De forma que esta seria, então, a figura 4. A alternativa correta, então, seria a letra C. Lembra que eu falei para vocês? A letra A, ela seguia uma proporção, né? Ela fazia sentido com os formatos que nós tínhamos anterior. A figura da letra A, ela seria, na verdade, a continuidade. Então, seria a figura 5, onde cada triângulo pretinho foi separado em um novo conjunto, como na figura 2, tá? Então, essas figuras todas, elas possuem a formação ali relacionada com a figura inicial, mas tem esse processo de repetição, só que numa escala menor, uma proporção menor, seguindo ainda um padrão. Então, é a nossa definição, então, de fractais. Então, assim, gente, depois dessas duas aulas que nós tivemos, estudando a proporção divina, né? A proporção áurea, a sequência de Fibonacci, a geometria fractal, quero que vocês me digam, então, através das redes sociais, se vocês compreenderam esse conteúdo, se ficaram com dúvidas, se conseguiram visualizar bem essas questões através do Enem, como nós praticamos. deixo aqui para vocês o meu Instagram e também o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, deixar alguma sugestão, até tirar alguma dúvida. Aguardo, então, o contato de vocês. Até a próxima aula, então, gente, partiu passar. Tchau. 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 Tchau.